Jesus vai passar junto de vós no Santíssimo Sacramento, para vós mostrar a sua proximidade e seu amor. Confiai-lhe as vossas dores, os vossos sofrimentos, o vosso cansaço. Contai com a oração da Igreja, que de todo o lado se leva ao céu por vós, convosco. Deus é Pai e nunca volta. Como os doentes de outrora, invoquemos a misericórdia do Senhor e dizemos, Jesus, Senhor, tende compaixão de mim. Jesus, Filho de David, tende misericórdia de mim. Jesus, Filho de David, tende misericórdia de mim. Senhor, dizei uma só palavra e eu serei curado. Senhor, aquele a quem é mais está doente. Senhor, socorrei-me que pereço. Senhor, se quiserdes, podeis curar-me. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Profecemos a nossa fé em Jesus Cristo, verdadeiramente presente no sacramento da Eucaristia. Senhor, nós cremos em vós. Senhor, nós esperamos em vós. Senhor, nós esperamos em vós. Senhor, nós vos amamos. Senhor, nós vos adoramos. Ó Jesus, vós sois o Filho de Deus vivo. Senhor, vós sois o Pão descido do céu. Senhor, vós sois o Pão descido do céu. Senhor, vós sois o Pão descido do céu. Ó Jesus, o vosso corpo é verdadeira comida. Ó Jesus, o vosso sangue é verdadeira bebida. Cantemos a Jesus, presença de Deus entre nós. Amém. 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 Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão. Senhor, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vos que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo do sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo, paráclito, bendito a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendito a sua santa e imaculada concepção, bendito a sua gloriosa assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. amém. Amém. Sois digno Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória e o poder. Glória, glória, glória ao Senhor pelos séculos, pelos séculos Glória, glória ao Senhor Glória, glória ao Senhor 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 Glória ao Senhor